Em nome do Senhor Jesus, e todos começam dando glória, 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 glória a Deus Aleluia a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus Aleluia, aleluia Meu Deus amado, meu Deus querido, mais uma vez estamos aqui Senhor Para fazer a Tua vontade e Teu querer, meu Deus Que não venha a ser nós, meu Deus e Pai Mas o Senhor operando em nome do Senhor Jesus Cristo Através, meu Pai amado, do Teu poder, da Tua glória, da Tua graça Senhor Oh meu Deus divino, eu lhe peço nesta noite, meu Deus Que o Senhor permita, meu Deus e Pai, que os anjos de fogo Com a espada de fogo, meu Deus, possa, meu Pai, pelejar o nosso favor E a favor do Teu povo, a favor da Tua igreja nesta noite Senhor Oh meu Deus amado, oh meu Deus querido Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, lança por terra nesta noite, meu Deus amado Todos a débito, meu Pai amado Tudo aquilo, meu Pai, que o inimigo preparou, arquitetou Contra a Tua igreja, contra o Teu povo, meu Deus Lança por terra nesta noite, Senhor, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo Oh Espírito Santo da verdade, eu lhe clamo em nome de Jesus Eu lhe clamo em nome de Jesus, vai quebrando nesta noite, meu Pai Bolaçando por terra nesta noite, Senhor Jesus Todos os mares, meu Deus e Pai, vai queimando em nome de Jesus Cristo Acerta, meu Pai, demônio das enfermidades, meu Deus Demônio, meu Deus e meu Pai Glória a Deus Tive para matar ou destruir, mas eu venho para dar vida E vida como dança, meu Pai Aleluia Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai queimando em nome de Jesus Vai queimando em nome de Jesus Aleluia Vai queimando em nome de Jesus Queima, queima, meu Deus Queima em nome de Jesus Cristo Oh meu Deus amado, meu Deus querido Glória a Deus Essa que agora Repreende em nome de Jesus Repreende em nome do Senhor Jesus Cristo Todos os mares, meu Deus e Pai Glória a Deus Pelo poder do sangue de Jesus Pelo poder do sangue de Jesus Cristo Ança por terra nesta noite, meu Pai amado Ança por terra nesta noite Espírito Santo de Deus Aleluia Eu lhe peço, meu Deus e Pai Eu lhe clamo nesta hora de oração Oh glória a Deus Oh maravilha Aleluia Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Espírito Santo de Deus Ah meu Pai, trabalho nesta noite Através do Teu nome bendito Através do nome do Senhor Jesus Cristo Põe palavra em nossa boca Põe palavra em nossos lábios Meu Deus e Pai Em nome do Senhor Jesus Através do Senhor Jesus Através do Senhor Jesus Aleluia Mata a palavra em glória ao Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Jacó, meu irmão O homem ao qual se levantou Naquela mesma noite E ali ele viu o homem Glória a Deus Aleluia E esta pessoa, meu irmão Não era uma pessoa qualquer Esta pessoa não era Uma pessoa, um vizinho, uma vizinha Um irmão, uma irmã Era um ser diferenciado Aleluia E esse ser Ao qual Jacó começou A lutar com esse ser Ele lutava, meu irmão Bravamente E diz a palavra do Senhor Que na luta O anjo puxou a sua espada E feriu Jacó Mesmo ele ferido Ele não largou Esta pessoa Aleluia Por que que ele não largou Porque ele sabia Que ele tinha que segurar Aquele ser Porque dele Ele obteria A vitória Glória a Deus Em nome do Senhor Jesus Aquele ser Ele sabia E tinha certeza E convicção Da sua bênção Em nome do Senhor Jesus Então, meu irmão A palavra do Senhor diz Glória a Deus Que o ser falou E disse Me solta Me larga Porque já está amanhecendo E o que que Jacó fez Não te deixarei Ou seja Eu não vou te soltar Enquanto o Senhor Não me abençoar Eita Deus Glória Aleluia Aleluia Então, meu irmão Minhas irmãs Ouvinte Muitas vezes Você quer a bênção Você quer a vitória Você quer o milagre Você quer conquista Mas não persevera Mas não persevera Na luta Não persevera Na batalha Não persevera Na oração Não persevera Desistindo E insistindo Para garantir A bênção E a vitória Aleluia Nós temos Meus irmãos Que perseverar No nome do Senhor Jesus Aleluia A igreja Para receber A bênção Para receber O milagre O que precisa fazer O que que você precisa fazer Igreja Nós precisamos Se esforçar Em nome Do Senhor Jesus Glória a Deus Como nossa Missionária Falou Aqui Aleluia Do milagre Da cura Mas para receber Precisa o que? Se esforçar Em nome Do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Jacó Meus irmãos Segurando o anjo E só largou ele E disse Só te largo Depois que tu me abençoar Eita Mesmo Com a sua Coxa Deslocada Porque o anjo Viriu com a espada E deslocou A coxa De Jacó Mas ele não largou Aleluia Ele segurou O anjo E o anjo Do Senhor Falou Qual é o teu nome? Ele disse Jacó Então meu irmão Esse se diz Para ele Não será mais Jacó O seu nome Será chamado Israel Porque ele lutou Com o anjo E prevaleceu Glória a Deus Em nome Do Senhor Jesus Aleluia Jacó Meu irmão Não era mais Jacó A partir daquele momento Ele ia ser chamado Israel Ele ia ser chamado Este nome Por quê? Porque ele lutou Com o anjo E prevaleceu Glória a Deus Por que prevaleceu? Ele venceu Ele venceu Aleluia Nós queremos vencer A igreja quer vencer Aleluia Então meus irmãos Segure No anjo Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Segure Em nome do Deus vivo Porque o Deus Que nós estamos servindo Ele é um Deus De promessa Assim como Prometeu No momento Que Jacó Estava segurando Aquele anjo Ele disse Só te largarei Depois que o Senhor Me abençoar E só largou Depois que recebeu A bênção Depois que recebeu A vitória Em nome Do Senhor Jesus Aleluia Entre nós E ao nosso Derretor Tem pessoa Que quer a bênção Que quer a vitória Que quer o milagre E diz Por que que eu não alcanço A bênção Por que que eu não alcanço A vitória Por que ainda Está demorando A minha bênção Por que está custando A minha bênção Eu quero dizer pra você Amado ouvinte O irmão e irmã Nesta noite Está demorando Por que você não tem descido Para buscar a presença Do Senhor O que é segurar o anjo É você persistir na oração E insistir na oração Lendo Buscando Perseverando Em nome do Senhor Jesus Cristo Estando nos cultos Estando presente Na presença do Senhor Para buscar Para receber Em nome do Senhor Jesus Mestre você fraco Não você fraca Abatido Abatida Mas em nome do Senhor Jesus Cristo Se arrastejando Mancando Chegue E persevere Na presença do Senhor Persiste em nome do Senhor Jesus Cristo Porque a tua bênção Chegará Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia Eu de glória Aleluia Glória a Deus Jacó Deus te vou O homem Ao qual Louvado Seja Deus Passou diversas lutas Passou diversas batalhas Mas como chegou O momento Glória a Deus Vai chegar o teu momento Aleluia Glória a Deus Aleluia Que você vai escrever O hino da tua vitória Eu creio Glória a Deus Glória a Deus Você vai escrever A tua história De conquista Aleluia Aleluia Você vai louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Escrever Meu irmão Meus irmãos A tua bênção A tua vitória Em nome do Senhor Jesus Cristo E com a foi Aleluia Glória a Deus De muita luta De muito choro De muito gemido De muito planto De muita escoitada De madrugada Chorando na presença Do Senhor Você escrevendo Em nome do Senhor Jesus E no meio Louvado Se a Deus Você coloca uma vírgula E no meio Dessa vírgula É o momento Que você quer paralisar É o momento Que você quer parar É o momento Que você quer desistir É o momento Que você quer desanimar No meio Da caminhada Mas eu digo Para o meu irmão Para a minha irmã Não desista Em nome do Senhor Jesus Que neste momento Que pense em você Você imagina Que Deus desistiu de você Você imagina Que Deus já Se esqueceu de você Não se esqueceu É o momento Que Ele está bem Perto de você É o momento Que Ele está bem Próximo de você Para te dar O que é meu irmão Minha irmã A tua bênção A tua vitória Em nome do Senhor Jesus Se você está crendo Se você está tomando forte Bota a porta Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Oh maravilha Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Santo é o nome Do Deus vivo Aleluia É neste momento Meu irmão Minha irmã Com você Que está andando Você está caminhando Você quer Desistir de tudo Você quer parar De tudo Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E está a minha família Que já costumam As suas duas esposas As suas duas concubinas Os seus familiares Não queriam desistir De tudo Aleluia Glória a Jesus Não queria Meu irmão Disse Para Jacó Jacó Aqui não está dando certo Essa cidade Esse bairro Não está dando certo Glória a Deus Aleluia Senhor Mas ali meus irmãos A palavra do Senhor diz E se levantou Naquela mesma noite E tomou as suas duas mulheres As suas duas Ceva Os seus onze filhos E passou O Val de Jaboque E tomou-se Pônico Passar Arrepeiro Fez passar Tudo O que tinha Jacó Porém Ficou só E lutou Com ele Um homem Até Alvo Subiu Glória a Deus E vendo este Que não Prevalecia Contra ele Tocou na juntura Na sua coxa E deslocou A coxa De Jacó Aleluia Aleluia E diz a palavra Dos E ele disse Deixa-me ir Porque já Está amanhecendo Porém Ele disse Não te deixarei Se não me abençoarem E diz Qual é o teu nome Ele disse Jacó Aleluia É neste momento Meus irmãos Glória a Deus Glória a Deus A tua luta No meio da tempestade No meio dos vendavais Aleluia Meu Deus Que Deus está vendo Que tu vai desistir Vai deixar tudo Aleluia Aleluia E você Eu vou no último Cú Aleluia Eu vou no último Cú Nós E nesse último Cú Glória a Deus Deus Aleluia Chama pelo teu nome Aleluia E diz a partir de hoje Tu não serás chamado Mais este nome Mas a partir de hoje Serás chamado De vitorioso De vitoriosa Porque você Aleluia Mesmo fraco Abatido Mesmo mancando Prevalestete Como é só contigo Vou te mostrar Em nome do Senhor Jesus Cristo O meu milagre Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Então meu irmão Bracimã Toda que ali na sua família Viram a vitória De Jacó Glória a Deus Muitas vezes até Na própria família Desacreditado Isso aí não vai pra frente E pastor Messias Pastor amado Não vão pra frente Glória a Deus Santo é o nome Do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Isso aí não vai dar certo Outras pessoas Dizendo isso Não vai longe Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Mas aí que Deus Está provando É aí que Deus prova Os seus filhos É aí que Deus prova As suas filhas É aí que Deus prova A sua igreja De uma forma tal De uma maneira tal Meu irmão Minhas irmã Para ver até Que ponto nós Suportamos Aleluia Porque nós temos Nosso limite Você tem o seu limite Glória a Jesus Aleluia Muitas vezes nós chegamos Quebrado Esfioçado E saímos Fortalecido Na presença Glória a Deus Do Espírito Santo Aleluia 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 Glória a Jesus Santo é o nome Do Deus vivo Glória E também Irmão Minha irmã Esse mesmo Cé Aleluia Glória a Deus Que tem a vitória Jacó Ele está aqui Conosco Aleluia Jacó Depois que recebeu a bênção Ele perguntou o nome Dele E ele disse Por que perguntar-te Meu nome Amém Glória a Jesus Aleluia Por que meus irmãos Esse ser louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Ele louvado Seja Deus É o Deus vivo Aleluia O Deus maravilhoso Glória a Deus O Deus O Deus Seja Deus O anjo Do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Então meu irmão Minha irmã Esse mesmo Cé Ao qual Jacó lutou Está aqui Nesta noite Aleluia Para te abençoar Para te dar vitória Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Santo É o nome do Deus vivo Eu quero chamar aqui à frente Nosso irmão Levita Que toca E canta Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jacó meu irmão Perguntou e disse Dá-me Peço-te Saber o teu nome E disse Por que perguntaste pelo meu nome? E abençoou ali E chamou Jacó O nome daquele lugar Betel Porque dizia Tenho visto A Deus A Deus face A face Glória a Deus A minha alma Foi salva Glória a Deus Deus de poder Aleluia Ele te entrega Na tua mão Em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Eu não sei que tem pedido Eu não sei que você tem clamado a Deus Aleluia Mas nesta noite o Senhor te entrega Na tua mão em nome do Senhor Jesus Aleluia Porque você tem prevalecido Você tem lutado Aleluia Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Tem suado Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Mas nesta noite Deus te entrega Em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Eu digo para o meu irmão Persevere Não desanime Em nome do Senhor Jesus Cristo Porque aquilo que Deus te prometeu Está te entregando nesta noite Glória a Deus Aleluia 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 Deus de glória Deus de glória Deus de glória Aleluia A vida do teu filho Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus A glória de Deus Meu Deus Meu Pai Abenção do teu filho Em nome de Jesus Mata a palma Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Que maravilha Glória a Deus Aleluia Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus de glória Glória a Deus Deus de poder 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 Cada uma história, uma vitória diferente, em nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, minhas irmãs, assim como Jacó recebeu a sua bênção, em nome do Senhor Jesus, nós, vós, recebereis também a bênção do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Então, amado seja o nome do Deus vivo, esse ser, aleluia, que abençoou, está abençoando você nesta noite. Fique de pé, pastor, Messias. Aleluia! Glória a Deus! E Jacó, meus irmãos, prosseguiu a sua caminhada. Até no último momento, Jacó escreveu a sua história. Glória a Deus! Um dos seus onze filhos, um deles, era sonhador, José. E Jacó, pensava que tinha perdido José. E, de repente, seus filhos chegaram e levaram a ele à presença de José. E os dois se abraçaram e choraram. Outra história de Jacó. Jacó, seus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Fez teus olhos, pastor Messias. Está chegando a hora. Está chegando o momento. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu te digo. Persevere. Lute. Em nome do Deus vivo. Aleluia! Daqui pra frente, louvado seja Deus. Você vai contar, você vai escrever tua história. Amém! E muitas pessoas que vão ver você lá em cima, vocês. Lá em cima, louvados seja Deus. E você vai pegar teu livro de história. De conquista. Aleluia! E vai contar com os trechos para eles. Amém! Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! E vão dizer como você conquistou isso. Como você conquistou essas bênçãos. Perseverando. Insistindo, persistindo. Quase desanimando. Quase desistindo. Mas, como eu ia desistir. Chegar a minha bênção, minha vitória. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Os seus filhos. Verão. E contemplarão. As bênçãos em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Assim como já convenceu. Meu irmão vencerá. Em nome de Jesus. As lutas, a batalha. E conquistarás bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus! Oriclama naide, canta la basso. Declama naide, canta la basheia. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nesta noite, eu contemplo a vossa de Deus uma roupa. Essa roupa é diferente. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Ela está muito patente. Glória a Deus! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oriclama naide, canta la basso. Declama naide, canta la basheia. Em nome de Jesus. Toca nele. Toca nele, anjo do Senhor. Toca nele nesta noite. A recebida em nome de Jesus.